Com a ajuda de Deus, planeámos para esta manhã. Pensei várias vezes que título lhe daria. A verdade é que, por tratarmos de diversas experiências, diversos momentos, acabei por chegar à conclusão que deveria chamar-lhe momentos de Cristo. Se nós pegarmos na palavra de Deus, desde os Géneses até o Apocalipse, toda ela nos apresenta momentos de Cristo. E, obviamente, não é isso que eu vou fazer esta manhã. Não vou falar do Géneses ou Apocalipse em todos os momentos de Cristo, porque não nos chegaria ao dia e a semana, não sei se chegaria também, seria suficiente para o fazer. Escolhi quatro momentos, um deles que já há uns anos atrás abordei aqui, mas que gostaria de relembrar em pinceladas rápidas. Eu gostaria que me acompanhassem, na leitura da palavra de Deus, no livro de Isaías, no capítulo 14 e versículo 12. Isaías 14, versículo 12. Em que nós lemos, Como caíste desde o céu, a estrela da manhã, filha da Alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Sabemos a quem se está a referir? Naturalmente, a Satanás. Mas podemos dar um pulo rápido. Não vamos ler toda a passagem, mas apenas um versículo. Apocalipse, no capítulo 12, os versículos 7 a 12. Apocalipse 12, versículos 7 a 12. Deixo para que possam ler todos os versos. Eu vou ler apenas o primeiro, o versículo 7, que nos diz, E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. E continua com a descrição que todos nós bem conhecemos, porque é uma passagem bíblica que muitas vezes é falada aqui na igreja. Todos nós conhecemos bem este episódio. Conhecemos aquilo que passou, aquilo que aconteceu, até porque, de uma forma particular, todos nós sentimos na pele as consequências e os efeitos daquilo que aconteceu naquela altura. Mas o que é facto é que, quando pensamos neste assunto, todos nós nos questionamos como é que isto pôde acontecer. A Bíblia não nos dá muitos detalhes, é verdade, mas aquilo que se passou antes, os diversos factos que levaram a este desfecho, nós podemos encontrar alguma explicação no Espírito de profecia. E apenas ressalvando aquilo que nós dizemos muitas vezes, a Igreja Adventista não aceita o Espírito de profecia como a luz principal, mas como uma luz secundária para ajudar a compreender a principal. E é para este efeito que nós devemos usar o Espírito de profecia. E muitas perguntas vêm à nossa mente quando pensamos sobre este assunto. Por exemplo, porquê é que Deus permitiu que as coisas fossem assim? Porquê é que Ele deixou que tivessem este caminho? Porquê é que Ele não destruiu o Satanás logo no início da sua insurreição? Eu teria a impressão que se eu pedisse para levantar o braço quem já abteve este pensamento, acho que todos nós iríamos levantar a mão. Outro pensamento, Deus que tudo sabe, porquê é que não alterou o curso das coisas para que não tivéssemos de sofrer até hoje? Ou ainda, será que eu posso realmente acreditar num Deus de amor quando tanto mal, sofrimento, dor, tristeza, acontecem à nossa volta e Ele parece que nada faz, Ele não intervém? Há algo que nós nunca devíamos esquecer. Quando vamos ao relato dos Gênesis, deveríamos lembrar-nos que este não foi o mundo que Deus criou. Este não foi o mundo que Ele fez. O mundo que Ele fez, conforme encontramos logo no capítulo 1, é um mundo perfeito e sem nada de mal. De tal forma que quando Ele o criou, Ele olhou e o que é que disse? E era tudo bom. O ser humano foi quem escolheu este mundo. Foi quem resolveu alterar o curso das coisas. Porque se nós formos a Gênesis 1, versículo 31, nós lemos Gênesis 1, é fácil, é o primeiro livro, o primeiro capítulo, e viu Deus tudo quanto tinha feito. E eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. É curioso, irmãos, que a sequência que encontramos no livro dos Gênesis ajuda-nos a ter laivos desta perspectiva inicial. No capítulo 1, encontramos uma criação perfeita, uma criação sem mácula. Tudo tinha sido feito, tudo tinha sido organizado para a felicidade e para o bem-estar humano. Nunca se esqueçam, irmãos, que o ser humano apareceu depois de todas as coisas estarem feitas. Deus teve a preocupação de criar tudo, de preparar a casa, o espaço. Quando eu digo a casa, estou-me a referir ao espaço. Não quero que ninguém vá dizer que o irmão Nelson já introduziu uma ideia nova da construção de uma casa no Jardim do Éden. Mas criar um espaço onde eles se sentissem bem e se sentissem felizes. Este é o capítulo 1. No capítulo 2, encontramos a continuação desta preocupação. A preocupação do bem-estar humano, que acabava por criar uma companheira para que a sua felicidade acabasse por ser completa. E é no capítulo 3 que nós encontramos a desgraça. E porquê a desgraça? Porque o homem não cumpriu as orientações de Deus. Irmãos, se nós puséssemos este pensamento na nossa mente, o homem não cumpriu as orientações de Deus. E se nós formos analisar as Sagradas Escrituras em vários dos seus episódios, através dos tempos, vamos ver que o homem sempre teve problemas quando não cumpriu a orientação de Deus. Querem um exemplo já a partir? Abrão. Deus tinha-lhe prometido um filho. Mas Abrão quis dar uma ajuda a Deus. O que é que ele criou para si próprio? Problemas. E podíamos ir buscar outros exemplos para chegarem. Sempre que o homem quer meter a mão naquilo que é um processo de Deus, acaba por fazer asneira. E aquilo que nós encontramos é que o homem, ao fazer asneira, acabou porque, quando Deus o chamou, fazer o quê? Escondeu-se. Nós encontramos isso no capítulo 3, no versículo 10. Jesus chamou. É curioso, irmãos. Deus teve a preocupação. Jesus vinha todos os dias encontrar-se com Adão e Eva. Todos os dias vinha partilhar com eles vários momentos de alegria e felicidade. Deus teve a oportunidade de avisar Adão e Eva dos perigos que existiam se eles se afastassem, se eles não fizessem a sua vontade. Os próprios anjos vieram do céu e, em alguns momentos, que estiveram com Adão e Eva, avisaram-nos dos perigos. Preveniram-no. Eles sabiam, tinham consciência daquilo que se estava a passar. Mas a verdade é que, mesmo assim, com todos esses avisos, eles acabaram por fazer asneira. Será que nós não fazemos isso hoje também? Apesar dos avisos, das orientações, enfim, dos alertas que nos chegam diretamente da palavra de Deus ou até dos alertas que, às vezes, através de outras pessoas que Deus nos manda para nos prevenir, não acabamos por fazer asneiras? Eu gostaria, no entanto, de ir a alguns momentos que eram anteriores a este. A Bíblia não entra em muitos detalhes, não nos diz muito o que aconteceu, mas, como disse há pouco, a riqueza do Espírito profecia abre-nos um pouco a janela do conhecimento e mostra-nos aquilo que se passou. Eu gosto muito, irmãos, do livro A História da Redenção. Principalmente neste aspecto, é um livro fabuloso onde nos apresenta detalhes, onde nos apresenta factos que nos deixam abismados, como Deus pôde reagir àqueles momentos controversos. Nós lemos, logo na página 13, Lúcifer no céu antes da sua rebelião foi um elevado e exaltado anjo. O primeiro em honra depois do amado filho de Deus. O seu semblante, como o dos outros anjos, era suave e exprimia felicidade. A testa era alta e larga, demonstrando grande inteligência. A sua forma era perfeita. O porte, nobre e majestoso. Uma luz especial que esplandecia do seu semblante e brilhava ao seu redor, mais viva do que ao redor dos outros anjos. Todavia, Cristo, o amado filho de Deus, tinha proeminência sobre todo o exército angelical. Ele era um com o Pai, antes que os próprios anjos fossem criados. E aqui vem o problema. Lúcifer invejou a Cristo e gradualmente pretendeu o comando que pertencia unicamente a Cristo. Este processo de rebelião que teve lugar no céu teve origem num só facto, a inveja. E nesta Terra, quantos problemas não têm surgido? guerras até, por causa da inveja. Alguém que tem possessões, às vezes entre as próprias famílias. Quantas vezes ouvimos isso nas notícias? Alguém que tinha uma herança, mas a outra parte que tinha, enfim, direito a algo da herança, não ficou satisfeito. E mata-se um familiar apenas por causa disso. A verdade é que o plano de Deus estava feito. Jesus, por natureza própria, por direito próprio, tinha que ter acesso à posição e não Lúcifer. Mas o Espírito de profecia continua ainda quando nos diz Lúcifer estava invejoso e enciumado por causa de Jesus Cristo. Todavia, quando todos os anjos se curvaram ante Jesus, reconhecendo a sua supremacia e alta autoridade, o direito de governar, ele curvou-se com eles. Mas o seu coração estava cheio de inveja, estava cheio de rancor. Cristo tinha sido introduzido no especial conselho de Deus, na consideração dos seus planos, enquanto Lúcifer não participava deles. Ele não compreendia, nem lhe fora permitido conhecer os propósitos de Deus. Mas Cristo era reconhecido como o soberano do céu e o seu poder e a autoridade eram os mesmos que Deus. E era isto que mordia Lúcifer. E neste momento, Lúcifer afasta-se revoltado e convoca as hostes celestiais de que ele era comandante para uma reunião. Uma reunião onde ele informou a todos os seus subordinados que não mais se curvaria perante aquele que usurpara aquilo que por direito era seu próprio. Nesta altura, queridos irmãos, os anjos leais falaram com ele. Tentaram demovê-lo do seu plano, da sua ideia. Tentaram mostrar-lhe a razão das coisas. A ele e àqueles que aderiram à sua causa. Alguns anjos, diz-nos o Espírito de profecia, voltaram atrás naquela decisão. E foram aceitos por Deus retornando-o às responsabilidades que antes possuíam. Mas houve alguns que mesmo assim ficaram irredutíveis. E então, deu-se aquilo que nós lemos há pouco em Apocalipse, capítulo 12. A felicidade de Lúcifer terminou. Porque dá-se a guerra e ele é expulso juntamente com aqueles que o seguiam. E agora Satanás encontra-se perante uma nova realidade. Ele já não vive a felicidade e a alegria do céu. Antes, pelo contrário, ele está espantado pela sua nova condição. Porque a sua felicidade acabara. Olhava para os anjos que com ele outrora tinham sido tão felizes, mas que tinham sido expulsos do céu em sua companhia. Antes da sua queda, nenhuma sombra de descontentamento tinha turbado a sua perfeita alegria, diz-nos a senhora White. Agora, tudo parecia mudado. As faces que tinham refletido a imagem do seu Criador estavam melancólicas e em desespero. Entre as próprias hostes, o conflito, a discórdia, ásperas recriminações existiam entre eles. Antes da sua rebelião, esses acontecimentos eram desconhecidos no céu. Satanás agora observava os terríveis resultados da sua rebelião e estremecia e temia encarar o futuro e contemplar o fim dessas coisas. A verdade é que nada voltaria a ser igual como antes na sua vida. E quando chegou a hora de louvoar a Deus, o Pai e o Filho, ele, Satanás e as suas hostes não podiam participar. Eles tinham sido expulsos do céu. Os portões da entrada estavam-lhes agora vedados. As dissensões e a revolta agora eram dirigidas a ele pessoalmente. E dá-se um facto extraordinário, irmãos. Satanás tenta a reintegração no céu. isto é um facto que falamos poucas vezes na igreja. Diz-nos a senhora White que Satanás treme ao contemplar a sua obra. Ele está sozinho meditando sobre o passado e sobre o presente, sobre o futuro dos seus planos. A sua poderosa estrutura vacila como numa tempestade. Um anjo do céu está a passar e ele chama-o e suplica por uma entrevista com Cristo. E isto é-lhe concedido. Então ele relata ao Filho de Deus que está arrependido da sua rebelião e deseja voltar ao favor divino. Está disposto a tomar o lugar que previamente Deus lhe designara e estava disposto a sujeitar-se ao seu sábio comando. Sabem o que aconteceu, queridos irmãos? E esta parte fez-me parar aqui durante um tempo. Cristo chorou ante o infortúnio de Satanás mas disse-lhe como pensamento de Deus que ele jamais poderia ser recebido no céu. O céu não devia ser colocado em perigo. Se fosse recebido de volta todo o céu seria manchado pelo pecado e rebelião originados com ele. As sementes de rebelião ainda estavam nele. não tivera em sua rebelião nenhum motivo para o seu procedimento e arruinar irremediávelmente não só a si mesmo mas a multidão de anjos que teriam sido felizes no céu caso eles tivessem permanecido firmes ao lado de Deus. E um facto que nós não deveríamos esquecer. A lei de Deus podia condenar. mas a lei de Deus não pode perdoar nem salvar. Porque a lei aponta-nos o quê? Os nossos pecados como um espelho. Quando nós olhamos que vemos que estamos sujos mas ela limpa as nossas sujidades a lei também não o pode fazer. Isso é um ato que pertence a Deus. E a verdade é que Lúcifer através da sua atitude não poderia voltar. Mas é curioso irmãos e eu demorei-me neste pensamento da seguinte forma como é que é possível depois do mal todo que ele causou da separação entre os anjos os anjos choraram os anjos tentaram demovê-lo os anjos tentaram convencê-lo que estava errado e agora Cristo chorou apesar de tudo isso como é que é possível? A palavra de Deus dá-nos a resposta. Leiam comigo 1ª de João capítulo 4 verso 8 É tão simples irmãos e é um pensamento que deveríamos reter em nossa mente porque nos ajudaria a enfrentar muitos dos momentos difíceis pelos quais passamos. Nós lemos aquele que não ama não conhece a Deus. Porquê? Cristo chorou porque amava Satanás. Apesar da sua atitude rebelde apesar do seu afastamento apesar do mau ato praticado Cristo Deus amava Satanás. E vê agora as consequências que ele trazia sobre si e porque o amava chorou por causa da sua situação. Vamos a um segundo momento que nada tem a ver com este. Um episódio que todos nós conhecemos muito bem que encontramos parte dele relatado no Evangelho segundo São João no capítulo 8 versículos 1 a 11. É o episódio de Jesus e Maria Madalena. Se havia alguém que conhecia bem enfim as leis era Cristo. Porquê? Porque foi Cristo que deu as leis a Moisés para que o povo as seguisse. E Cristo sabia Jesus Cristo sabia que a lei dizia que todo aquele que fosse apanhado em adultério devia ser o quê? Mas dizia que era todo aquele não que a mulher ou que o homem ambos deveriam ser apadrejados. O que é facto é que os homens sempre onde metem a mão fazem a geneira. E o grande objetivo dos fariseus e dos saduceus e de toda aquela cúpula mal intencionada era fazer mal a Jesus. Portanto porquê não dar um jeitinho aqui na lei para fazermos aquilo que nos apetece? Nós queremos é matá-lo a ele. Não. A ele, Jesus. Queremos matá-lo a ele, Jesus. Portanto vamos pegar e vamos tentar adaptar aqui a situação. E o que é que fazem? Levam apenas Maria Magdalena perante Jesus. E o que é que Jesus faz? Jesus diz alguma coisa? Não. Jesus não reage. E diz-nos o verso versículo 7 no capítulo 8 e como insistissem perguntando-lhe endireitou-se-lhe endireitou-se-lhe e disse-lhe aquele que dentre vós está sem pecado seja o primeiro que atira pedra contra ela. E o que é que ele fez a seguir? Começou a escrever na areia. E o que é que ele estava a escrever na areia? Os pecados e as asneiras todas que eles tinham cometido. Aqueles que estavam agora ali tão prontamente a apontar estavam-se a esquecer dos três dedos que tinham virados para si próprios. eu começo a imaginar irmãos eu gosto muito de fazer é um dom que Deus nos deu a todos e eu gosto de utilizá-lo. Eu começo a imaginar o que é que terá acontecido Jesus de joelhos no chão a escrever na areia. E começam a ver agora aqueles fariseus aqueles homens importantes que normalmente ocupavam as primeiras filhas e começam a espreitar para ver o que é que Jesus estava a escrever. E começam a ver ali escrito as asneiras que eles estavam a fazer consecutivamente. Os pecados que eles estavam a cometer todos os dias. E eles começam a pensar bem o melhor é eu pôr-me a andar antes que só para mim. E um a um o que é que eles fazem? Vão-se afastando. E quem é que fica no cenário? Jesus e Maria Madalena. Eu imagino que para Maria Madalena terá saído um momento horrível. Ela não sabia o que fazer. Havia algo que enchia de esperança. É que as pedras que deviam ter caído sobre ela nenhuma caiu. Mas ela aguarda ainda por uma palavra de Jesus. E o que é que Jesus faz? Jesus a dada altura levanta-se olha para ela e diz Mulher onde é que estavam aqueles que te condenavam? Aqueles que estavam só a apontar o dedo? Aqueles que queriam fazer-te mal onde é que eles estão? Foram-se embora Senhor. E o que é que Jesus diz? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Porquê que Jesus fez isto, irmãos? Porque Deus é amor. Deus não existe para condenar. Deus não existe para apontar os nossos erros. Deus existe para resgatar-nos. Para trazer-nos à vida, à vida eterna, à felicidade eterna. mas temos um outro momento que eu gostaria de meditar convosco. Há alguém que todos nós conhecemos e por isso eu trouxe momentos conhecidos para podermos refletir. Trata-se de Judas Iscariotes. Judas que tinha sido um dos doze. Um daqueles que acompanhou Jesus no seu ministério durante três anos e meio. Que esteve em todos os momentos em que Jesus fez milagres, que Jesus fez mensagens de apelo, que Jesus fez mensagens de condenação, mostrando o erro das pessoas. Judas esteve sempre presente. Porquê é que ele não se deixou se tocar por este apelo e por esta mensagem? Da mesma forma que muitas vezes nós, quando somos chamados por Deus, também não respondemos positivamente. Mas todos nós conhecemos este homem que acabou por ficar senhor das finanças do grupo para seu próprio benefício, porque ele era ladrão. Ele deu-se ao desplante de criticar Jesus porque permitiu que fosse derramado um guento caríssimo sobre os seus pés. Quem era Judas para fazer isto? Mas ele fez-lo. Ele queria neste momento uma posição de destaque entre os seus próprios pares. Há uma pergunta que vem possivelmente à nossa mente muitas vezes quando pensamos neste assunto. Será que Jesus sabia quem era Judas? O que é que há? Vamos ver São João, capítulo 6, versículos 70 e 71. São João, capítulo 6, versos 70 e 71. Jesus está no meio dos seus discípulos, está a falar com eles e a dada altura ele diz-lhe, respondeu-lhe a Jesus, não vos escolhi a vós os doze? E o que é que ele diz a seguir? E um de vós é um diabo. 71. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos doze. Jesus sabia ou não sabia quem era Judas Iscariotes? Os irmãos lembram-se em alguma parte do Evangelho, dos quatro Evangelhos, uma palavra de condenação contra Judas da parte de Jesus? Uma palavra dura ou áspera contra Judas em qualquer momento daquele período dos três anos e meio? não podem lembrar-se porque não existe. Jesus nunca teve uma palavra de condenação, apesar de saber aquilo que ele estava a fazer. Curiosamente, irmãos, no momento de intercessão, numa oração de Jesus, pouco antes dos momentos finais, em que Jesus ora a favor dos discípulos, no capítulo 17 de São João, nos versículos 11 e 12, é bonito pensarmos na profundidade desta intercessão. No versículo 11, vamos começar, nós lemos, capítulo 17, Jesus diz, falando com o Pai, já não permanecerei no mundo por muito tempo, mas eles, eles quem? Os discípulos, aqueles que estavam com ele, eles estão no mundo, eu vou para ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, aqueles que tu me destes para que sejam um, assim como nós somos um. Versículo 12, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tenho guardado aqueles que tu me destes, e nenhum deles se perdeu, senão quem? o filho da perdição para que a Escritura se cumprisse. Desde o primeiro momento, Jesus sabia quem era Judas, Jesus sabia o que é que ele iria fazer, mas nunca teve uma palavra dura para com ele. Quando chegamos à Santa Ceia, no capítulo 13, versículo 27, Jesus diz, assim que Judas tomou o pão, entrou nele Satanás, e disse-lhe Jesus, o que estás a fazer, faz-o depressa. Aqui poderia ter havido uma condenação, mas houve condenação? Não. Jesus disse, é esse o caminho que tu escolheste? É isso que tu achas que é o melhor para ti? Achas que isso te vai trazer felicidade? Então, faz. Vai fazer. E Judas saiu dentre os seus pares e foi fazer aquilo que já tinha planeado. O último momento, irmãos, leva-nos para momentos da vida de Cristo que têm a ver com a mensagem da cruz. A mensagem da cruz devia ser algo que deveria ter para nós um significado por demais importante. Deveríamos de ter as nossas mentes diariamente. Alguns momentos em reflexão acerca disso. Isto impõe uma pergunta. Querida irmã, querida irmã, querido jovem, o que é que Cristo, a cruz de Cristo significa para ti? Compreendes realmente a mensagem da cruz? Ocupa ela, o teu pensamento, em alguma parte do teu dia? Será este, porventura, o grande assunto da tua vida? O que é facto, irmãos, é que nós encontramos desde os patriarcas até ao Calvário o facto da cruz e a mensagem da cruz permanente. Porque quando encontramos, por exemplo, Abraão sacrificando os animais, o que é que ele estava a dizer? Para quem é que ele estava a apontar? Para a cruz de Cristo, para a remissão que viria para ele e para todos os seus descendentes através de Cristo. Portanto, desde os cordeiros imulados na era patriarcal e nos serviços do santuário hebreu, os sacrifícios dos animais apontavam para a cruz, a cruz do Calvário, a cruz que era Cristo. Muito cedo em sua vida, no entanto, Jesus entendeu que aqueles sacrifícios simbolizavam a sua morte. Irmãos, e eu às vezes paro um pouquinho a pensar e a meditar nisto, como é que eu enfrentaria um momento ainda algum tempo antes de acontecer, sabendo o que iria acontecer? Jesus sabia que iria morrer. Jesus sabia que iria sofrer. Ia passar momentos difíceis, mas nunca voltou atrás. E porquê? Porque ele te amava e porque ele me amava a mim. E porque ele sabia que era importante ele passar por esse momento para que eu pudesse ter de novo uma oportunidade. E durante o seu breve ministério de três anos e meio, Jesus revelou aos seus discípulos isso mesmo, que deveria padecer e ser morto. Toda a obra que Cristo fez ensinando e curando, ele fez com consciência de que vier ao mundo para o supremo fim de morrer pela humanidade. E chegou por fim a grande hora. Jesus dirige-se para Jerusalém. Curiosamente, mesmo sabendo para o que iria, mesmo sabendo o que iria acontecer, mesmo tentando os seus discípulos demovê-lo dessa ideia, Jesus dirige-se para Jerusalém. Ele come a Páscoa com os seus discípulos. Ele institui a Santa Ceia. Ele discorde, ele fala sobre assuntos importantes, sobre temas importantes. E então, depois desse momento em conjunto, com apenas alguns dos seus discípulos, ele vai para o orto no Getsema. E naquele tranquilo retiro, ele contempla o preço que tinha que pagar pela redenção do homem. E ao considerar este sacrifício, o sacrifício que ele teria que passar a sua humanidade, porque Cristo estava ali como ser humano. A sua humanidade como que recua perante a tremenda prova. E a Bíblia diz-nos que por três vezes, encontramos isso no livro de São Mateus, capítulo 26, versos 36 a 46, por três vezes, Jesus regou ao Pai, meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. ele pede ao Pai, ó Deus, se houver alguma outra hipótese, se houver algum outro caminho que não seja tão pesado, por favor, faz com que eu não passe por esta situação. Mas o que é que ele acrescenta? Todavia, seja feita o quê? A tua vontade. Irmãos, este, este exemplo de entrega é aquilo que Deus espera de cada um de nós. Jesus sofre uma agonia tremenda. E a agonia foi de tal forma que o seu suor se transformou, se tornou em gotas de sangue. Que ali mesmo, no jardim, ele acaba por ser preso, levado aos dirigentes religiosos, que numa farsa de julgamento, condenam-no à morte. Irmão, dizemos numa farsa de julgamento que as leis romanas não permitiam que algumas coisas, como por exemplo o julgamento durante a noite, pudesse ser feito. E foi isso que aconteceu. Na farsa de um julgamento, condenou-se Jesus à morte entre os próprios judeus, aqueles para quem do seu próprio povo e que deviam defendê-lo. O procurador romano acaba por ratificar a seridência. E ele então é conduzido ao calvário, pregado numa cruz e levantado entre dois salteadores. Que quadro impressionante. O inocente filho de Deus sofrendo no madeiro entre criminosos comuns. Irmãos, sabem o que é que é mais fascinante? É que a própria natureza, parecendo ter vida própria, reage perante este facto. O sol não quer brilhar. As trevas cobrem a região. A terra treme e as rochas defendem-se e quebrem-se. Parece que tinham vida própria e elas agora reagem como quem revolta perante tão cruel facto. E no auge do seu sofrimento, o salvador reclama Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste. O grande problema de Cristo ao querer ao pedir que algo fosse feito que ele não tivesse, era porque ele sentia como consequência do pecado o afastamento de Deus. Porque o que é o pecado, queridos irmãos? Pensem nisto. O pecado não é apenas o ato praticado que vai contra a vontade de Deus. O ato é uma atitude de distanciamento de Deus, de afastamento de Deus. E é muito mal quando nos afastamos de Deus e acabamos por serem impedidos de receber dele a sua orientação. E esse brato de Jesus vem por sentir-se abandonado por Deus. A luz da presença do Pai fora dele retirada naquele momento. Queridos irmãos, a nossa hora chegou ao fim e eu não quero reter-vos muito mais. Aqui gostaria de concluir e queria dizer só mais duas ou três coisas. O pecado é a rebelião contra o céu e traz em si a separação de Deus. Assumindo o pecado do homem ou dizendo de outra forma assumindo as minhas culpas, assumindo as vossas culpas, Jesus sofreu o que o homem teria que sofrer por ter pecado, ou seja, ser abandonado por Deus. Esta é a mais tremenda experiência que pode sobreviver a um ser humano, o afastamento da presença de Deus. A consciência da separação do Pai e o senso de abandono envolveram Jesus em densas trevas e produziram nele a angústia tal que jamais será plenamente compreendida pelo homem. Essa dor moral em muito excedia o seu sofrimento físico e provocou a morte de Jesus em poucas horas. Ele morreu de coração quebrantado. Mas o que é impressionante também neste aspecto, irmão, é que ele fê-lo voluntariamente. Ele fê-lo voluntariamente. Ele ofereceu-se para este ato. Ele não morreu porque os líderes religiosos quiseram que ele morresse. Não morreu porque os líderes religiosos tivessem forçado esta situação. Se os queridos irmãos se lembrarem quando Pedro puxa da espada para o defender lá no jardim, o que é que Jesus diz? Lembram-se Mateus 26 53? Acaso pensas que não poderia rogar ao meu pai e ele me mandaria neste momento mais de doze religiões de anjos? O que ele está a dizer? Se eu quisesse bastaria falar. E quando nós lemos o Espírito de profecia sabemos que no céu neste momento, neste período fez-se silêncio. Os anjos estavam à espera de uma ordem do seu comandante para poderem intervir. Mas Jesus tinha consciência da necessidade daquele momento. E porquê, queridos irmãos? Porquê é que Jesus passou por isto? Foi por amor. Foi por amor. Porque amava a ti amava os teus, amava a mim, amava os meus. Em Romanos, no capítulo 5, e no versículo 8, temos um pensamento fabuloso do apóstolo Paulo, que nos diz, mas Deus prova o amor para connosco, pelo facto de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Queridos irmãos, se o aceitarmos, se aceitarmos aquilo que ele fez, e se o aceitarmos como salvador pessoal, Deus considera espiada a nossa culpa, perdoa-nos e salva-nos. Pensaram já quão simples é este facto? aceitamos Jesus, aceitamos o seu sacrifício, agimos em conformidade com aquilo que é a sua vontade, e os nossos pecados são perdoados. Mas a cruz é mais do que isto. A cruz é o supremo argumento de Deus, para que confiemos nele e para que voltemos para ele. Pois é um momento de amor, um momento de amor divino. Queridos irmãos, alguma vez pensaste que se tu fosses o único habitante da terra, Jesus morreria e faria tal sacrifício de amor, mesmo que fosse só por ti único, Jesus repetiria tudo o que passou para que tivesse direito à salvação. Eu queria fazer um convite à igreja esta manhã, um convite para entregar a vida a Jesus. muitas vezes não é pelo facto de sermos batizados, não é pelo facto de estarmos na igreja que significa que estamos bem. O sábio diz que as raposinhas, as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, e todos nós temos no nosso caráter coisas que estão a fazer mal ao mesmo, que nos afastam de Deus, o nosso temperamento, a nossa cobiça, a nossa inveja, colocamos outras coisas à frente de Deus, etc, etc, etc. Enquanto não tivermos essas coisas postas de lado e não entregarmos totalmente a Deus como um gesto de amor da nossa parte em reconhecimento pelo seu sacrifício, nós estaremos bem. Dá a Cristo hoje o teu coração, querido irmão, querido jovem, e ele vai ver que o seu sacrifício não foi em vão. O verdadeiro significado da cruz do calvário é este, é a mensagem da cruz alcançando os corações da humanidade. E diante destas expressões tão claras da parte de Deus, qual vai ser, querido irmão, a tua reação? Vais continuar a deixar Jesus por último? Vais continuar a deixar Jesus na prateleira? Ou vai ele ocupar o primeiro lugar na tua vida? É isso que ele espera de nós, porque ele também nos deu o seu melhor à sua própria vida. Que Deus nos abençoe e nos conselhe e nos abençoe. Amém.